Música Telespectador, muito boa noite, venho agradecer as inúmeras mensais, agradecendo o novo formato do sistema videocast que temos implantado no nosso programa e trazendo hoje aqui também como nossa convidada a cirurgião dentista Ana Paula Silvestre, especialista em implantes e estética. Ela veio conversar conosco sobre odontologia digital. Tudo bem, Ana? Tudo bem, doutor. É uma honra estar aqui e poder esclarecer um pouco mais sobre a odontologia estética. Está voltando. Você já esteve aqui uma vez, né? Não, é a primeira vez. É a primeira vez? Então, boa noite, Ana. Hoje a procura do procedimento estético na odontologia tem aumentado muito. A que você atribui essa procura? Eu acho, doutor, que tem a ver com o aumento da autoestima. Então, os pacientes, eles tendem a procurar tratamentos estéticos para se sentirem melhor. Então, o advento da tecnologia do Instagram, hoje das redes sociais, as pessoas veem que pode ter o sorriso mais bonito e eles procuram um profissional para realmente fazer essa transformação do sorriso e, com isso, aumentar a sua autoestima. Em que momento essa tecnologia digital favorece o tratamento odontológico? A tecnologia digital, ela veio para ficar na odontologia, favorecendo a precisão, favorecendo o tempo de tratamento que encurta com o uso da tecnologia digital e, também, em relação ao paciente, eles veem como vai ficar o sorriso. Então, antigamente se fazia para depois ver o resultado. Hoje em dia, não. O paciente, ele vê como vai ficar antes mesmo de executar o procedimento. Isso é uma das vantagens da tecnologia digital. E ele tem, também, a opção de ver quais são os resultados, optar por um resultado diferente do que foi oferecido. Exatamente. As opções que ele tem com a tecnologia digital, ele, justamente, escolhe exatamente como ele quer esse sorriso. Se ele vai querer um sorriso um pouco mais redondinho, as curvas da anatomia. Então, existe uma previsibilidade, tudo é conversado com o paciente antes e ele visualiza como vai ficar o resultado final antes mesmo de começar qualquer procedimento. Ana Paula, devido à complexidade desse tratamento, é um tempo demorado para fazer ele? Como é que funciona isso? Por incrível que pareça, é um tempo mais rápido. Com a tecnologia digital, a gente faz um escaneamento, por exemplo, hoje na clínica e, imediatamente, já sobe para a nuvem. O laboratório, ele já recebe isso, já começa a confecção dos procedimentos laboratoriais. Isso agiliza o processo e deixa muito preciso, porque é tudo através de tecnologia. Isso em termos de tempo. Você podia dizer aqui, nosso telespectador, quanto tempo é para fazer um tratamento completo? Então, por exemplo, a gente recebe muito paciente de fora, que vem do exterior, pela qualidade do serviço do Brasil. Então, a gente consegue potencializar esse atendimento. Então, ele chega na clínica, ele é escaneado, com dois, três dias vem um mock-up, que é o que a gente chama a prova de como vai ficar aquele sorriso. Ele aprovando, imediatamente já começa o processo de confecção dessas lentes dentais e, aproximadamente, com 10 a 12 dias, ele já está com todo o sorriso transformado. Então, é bem rápido. Por isso que a gente recebe muita gente de fora e pessoas que também moram em Recife, mas também tem um corre-corre muito grande e gostam de resolver com muita rapidez. Então, a gente consegue, sim, através da tecnologia, encurtar o tempo de tratamento. Você atribui a que? A odontologia brasileira ser assim, então, acho que talvez seja o número um no mundo, né? É devido à habilidade dos profissionais ou porque as técnicas aqui são diferentes? Eu acho que é a habilidade do profissional, é o cuidado. É o cuidado de fazer para o outro, buscando a estética. Então, esse detalhe é o do brasileiro. E eu digo que a gente tem sorte, porque a gente tem habilidade manual, que lá no exterior eles não têm, porém eles têm o melhor material, só que a gente pode trazer. Então, a gente consegue associar, justamente, usando o material que eles vendem lá, que eles têm, porque são os melhores, os importados, não tem para onde a gente correr. Infelizmente, ainda o mercado nacional está engatinhando, os produtos importados são melhores, só que aí a gente tem a nossa habilidade, que é a nossa mão, de colocar o nosso toque estético. Essa preocupação, realmente, é esse olhar mais preciso. Quais são, assim, as novidades da estética dental que você indicaria para rejuvenescer o sorriso? Para rejuvenescer o sorriso, a gente tem várias opções. O mais basiquinho de todos é o clareamento dental. Esse qualquer pessoa pode fazer e tem indicação de fazer quando ele quer rejuvenescer, de maneira mais prática. Um outro tipo de rejuvenescimento que está muito em alta são as facetas e as lentes dentais. As facetas são capinhas que colocamos em cima do dente, fazendo com que o sorriso fique todo harmônico. Ele é feito em sessão única. Geralmente, a gente faz a transformação através de incrementos e o dentista, ele vai esculpindo ali. Então, o procedimento geralmente demora na faixa de 4 horas, 5 horas, ele já sai com o sorriso todo transformado. E existe uma outra opção, que são as lentes em porcelana. Essa a gente precisa escanear, esculpir. O laboratório confecciona essa lente e o dentista cimenta em cima dos dentes para com que realmente fique o sorriso bem perfeito e alinhado, do jeito que ele sempre sonhou. Qual das duas é a melhor? A de porcelana, ela é melhor por quê? Porque ela tem uma durabilidade maior. A porcelana é um elemento vitrificado, então ela deixa a superfície dental toda recoberta e ela tem uma resistência maior à quebra do que a resina. Então, se você me perguntar, Ana, o que é melhor? A lente em resina ou a lente em porcelana? Sem via de dúvidas, a lente em porcelana. E principalmente quando a gente utiliza técnicas de magnificação, a gente não faz desgastes no dente para que seja colocada essa lente. Então, hoje em dia, é um absurdo ter que desgastar dente. Então, um profissional que não se especializa, não usa da tecnologia, vai lá e desgasta o dente do paciente para obter o sorriso. E isso realmente, lá na clínica, eu digo que é proibido desgastar dente. Então, através de técnicas de magnificação, a gente faz preparos completamente imperceptíveis a olho nu e colocamos as lentes bem fininhas e delicadas para justamente ter um sorriso natural e belo. Então, pode-se dizer que as facetas ou as lentes são o recurso ideal para que se ganhe um sorriso mais jovem. Exatamente. Ô, Ana Paula, deixa eu ter o contato aí para quem desejar mais informações. Então, a gente está no Instagram, no arroba Estúdio com S, Estúdio Sorri Oficial. E a gente também tem o site, estudiosorri.com.br. Muito obrigado pela sua entrevista. E você aí, continue conosco. Voltaremos após o intervalo. O Dr. Roberto passou por aqui já? Sim, já passou por aqui. E os seus exames, tudo certinho, tudo direitinho? Alguma dúvida você tem? Só no tempo, quanto tempo vai durar a cirurgia? O tempo que vai durar é todo dia, os 40 minutos. Mas a gente normalmente, em cirurgia, não cronometra o tempo. O importante é a cirurgia ficar boa. Às vezes não adianta de nada. Eu ganho a 10 minutos para a cirurgia e o resultado não ficar bom, entendeu? Eu fico um pouco nervosa. Mas eu fico nervosa não, que daqui a pouco vai passar tudo aqui. Você vai aqui de volta, está tudo certo. Você está tarde assim, vai embora para casa. É, mas eu vou perguntar também. Como que eu saio daqui? Eu saio hoje ainda, viu? Ok? Tudo bom. Daqui a pouco o menino vai pegar você na marca para ir para o bloco cedo. Certo. A gente vai fazer a sua cirurgia. Ok? Ok? A gente vai fazer a sua cirurgia. Tudo bem, Lani? Tudo bem. Agora que a gente já viu o passo a passo da cirurgia de Lani, vamos conversar com ela a respeito de como é que foi todo esse processo, desde o pré-operatório ao trans-operatório. E agora, como é que você encarou isso aí tudinho? Tudo bem. É, realmente, eu não estava esperando no momento. Foi uma surpresa quando você veio falar comigo e a gente combinou tudo. Então, assim, era um sonho. Era um sonho que eu tinha porque, realmente, depois da minha amamentação, eu fiquei sem peito nenhum. E, assim, era um sonho, realmente. Você agora já está com o resto operado ainda, mas eu já libero você para dirigir, entendeu? Isso, isso que eu ia perguntar, para voltar à atividade física. Pode voltar à atividade física, entendeu? Já está quase um mês de cirurgia, eu já libero você. Ótimo. Certo? Tá bom. Aí você já está livre para fazer isso. Eu só não libero ainda para você levar sol de praia. Certo. Certo? São 60 dias. E também a alimentação. Algumas pessoas não têm problema nenhum, mas outras, às vezes, como comem alguma proteína estranha, tipo crustáceo, carne de porco, pode exacerbar um processo inflamatório, entendeu? Certo. Tá tranquila. Então, você está liberada agora e é vida que segue. Então, Dr. Leão, aproveitando que estamos aqui, queria muito agradecer a você e toda a sua equipe, que foi maravilhosa, e dizer que eu estou muito satisfeita com o meu resultado. Muito obrigada. O resultado ficou realmente bom. Foi uma cirurgia sem nenhum problema. Aconteceu tudo dentro do figurino, certo? Não lhe incomodou em nada, nem dor, nada, nada, nada. Então, foi tudo como estava previsto. Qualquer pessoa que queira também fazer essa mesma cirurgia dela, ou então alguma cirurgia dentro da cirurgia plástica, pode me procurar aqui, por esse telefone aqui abaixo. Olá, eu sou Ana Paula Silvestre e hoje vou assumir o microfone para entrevistar o nosso titular, o cirurgião plástico, Emílio Leão. Tudo bem, doutor? Boa noite. Tudo bem, Ana Paula. Boa noite. Tudo bem. Estou aqui pronto para responder suas perguntas. Hoje nós vamos falar de um tema que traz muita curiosidade, que é cirurgia de mama e implantes em silicone. Então, doutor Leão, temos visto recentemente muitas pessoas retirando os implantes de silicone. O que o senhor tem a me dizer sobre isso? Existe uma doença chamada síndrome da ásia, que é a reação que o silicone dá depois de implantado nas pessoas, tipo reumatismo, dores musculares, mialgias, tudo isso por conta do implante. Isso é chamado síndrome da ásia, é uma coisa que já é provada. Então, tem acontecido muita gente. O ano passado eu cheguei a tirar mais de 20 implantes, certo? Chama isso ex-plante, que é a retirada do implante, e tentar fazer a reconstrução da mama com o material dela mesmo. A gente usa encheço de gordura e faz um volume mais ou menos parecido com o que era antes. Entendi. Doutor, só me tire uma dúvida. No caso, seria como se fosse o organismo não aceitar essa prótese, esse implante? É tipo uma rejeição, mas é chamado isso de doença, a pessoa que tem doença autoimune, entendeu? Então, o organismo vai atacar aquilo ali, porque é provado que micro fragmentos do silicone, eles entram na circulação do indivíduo, no caso mais a mulher, existe homem também, em travestis, transexuais, que a gente também usa. E ele circulando vai dar essas reações. Às vezes até dando reações nefrotóxicas, com entupimento de artérias, de renais e tudo. Hoje a gente explica bem a paciente, antes de botar o risco que é, porque depois que se bota um silicone, para ter a mama bonita, vai ter que ter ele o resto da vida. Doutor, mais uma dúvida. É verdade que precisa trocar o silicone a cada 10 anos? Não, não é necessário trocar o silicone a cada 10 anos. O silicone, se o organismo, por ser um corpo estranho, toda vez que você coloca um silicone, ele faz uma espécie de cápsula envolvendo, e essa cápsula pode ser de um poder maior ou menor, e faz uma retração. Se essa retração for muito forte, se chama uma retração capsular, e pode ser grau 1, grau 2, grau 3, igual ao crato, chegando até ficar muito endurecida. E nesse caso, é necessário, não é obrigado, mas é necessário que se troque, porque passa a incomodar a paciente. Aí tem que tirar a mama, tirar essa cápsula e colocar uma outra prótese. Mas mesmo assim, existem pacientes que eu já cheguei a operar pacientes com 25 anos de prótese, das mais antigas, quando o formato era diferente, quando a consistência era diferente, quando havia só dois revestimentos na prótese, hoje tem oito de garantia, entendeu? Então, e a vida toda, não tem problema nenhum. Se não houver esse encapsulamento, o paciente pode passar a vida toda com a prótese. Perfeito. Doutor, quem tem silicone tem mais chance de ter câncer de mama? Isso é verdade? Não, pelo contrário. O silicone, como eu disse, ele faz com que os fagócitos, que são os organismos que vão brigar com o corpo estranho que está no corpo, vá para aquela área ali. E se aparecer, por acaso, também, uma célula que seja cancerígena, ela vai lá e combate ele, antes de que ela se multiplique dentro do corpo. Então, diria assim que era até um fator relativamente de proteção para o organismo humano, o uso do silicone contra o câncer. Ainda falando de mamas, doutor, me explica, a mastopexia, ela é indicada em que caso? A mastopexia é indicada, primeiro, nas grandes hipertrofias mamárias, quando a mama, o tamanho da mama, ela chega a incomodar, trazer problemas de coluna, problemas respiratórios, certo? E o problema também da parte estética. As mulheres, às vezes, ficam encabuladas, não podem ir para canto nenhum, ficam se escondendo por conta do tamanho da mama. Seria essa a primeira indicação. A indicação mais comum é a pós-gestação, porque a mama cresce, amamenta e depois ela fica murcha. Então, a mama fica feia. Não seria uma indicação, vamos dizer assim, de doença, mas seria uma indicação de estética. Aí, a gente faz a suspensão da mama, no caso, colocando silicone ou não colocando, ou aproveitando o tecido da mama para que essa suspensão seja feita. Doutor, e durante a mastopexia, pode já fazer a implantação do silicone? Se faz. Normalmente, quando há implantação do silicone com a mastopexia, inclusive, para mim, é a cirurgia mais difícil da cirurgia plástica, onde você tem que equilibrar o resultado de uma mama com outra, com o tamanho do silicone. Então, são analisados vários fatores de equilíbrio. Doutor, eu sei que a cicatriz é um fator muito importante. Então, quais são as dicas que o senhor daria nesse sentido, justamente, que auxilie na cicatrização no pós-cirúrgico? A gente fazer uma marcação que tenha o menor tamanho de cicatriz possível. Porque a qualidade da cicatriz na hora da cirurgia sempre é muito boa. Porque o trabalho que a gente faz é de excelente qualidade. O cirurgião plástico sabe trabalhar bem essa área. Agora, como é que o órgão da paciente vai reagir é diferente de uma paciente para outra. Existem alguns tratamentos que a gente pode fazer para que essa cicatriz continue sendo boa. E durante o pós-cirúrgico, teria algo que ela pudesse fazer que evitaria essa cicatriz? Existem algumas substâncias, como o corticoide, a compressão da cicatriz, faz com que os elementos cicatriciais, principalmente o fibroblástico e o colágeno, cheguem com menos intensidade e se favoreçam a cicatriz de boa qualidade. Como também, às vezes, quando esses elementos chegam poucos, a cicatriz fica largada. Existe assim, a cicatriz ideal é aquela cicatriz que quando há a incisão, o organismo manda os elementos necessários para que haja cicatrização. Se ele mandar pouco, a cicatriz fica largada. Se ele ficar muito, ela fica hipertrófica ou queloidiana. Como se você colasse uma coisa com muita cola e a cola esborrasse. Então, basicamente, seria uma coisa assim parecida. O corticoide, ele diminui a proliferação desses elementos e também existe o tratamento mais eficaz, que é a raide ou a beta-terapia. É uma radiação que faz com que esses elementos sejam bloqueados. Perfeito. Doutor, existe algum contato a quem desejar fazer uma consulta com o senhor? Existem as minhas redes sociais. Manoel Amir Leão, através do Instagram. Muito obrigada pela sua entrevista, doutor. Eu que agradeço a sua participação aqui no nosso programa. Espero ter outras vezes. Obrigada. E continue conosco, que voltaremos após o intervalo. Você que é profissional da área de saúde, cirurgião dentista, farmacêutica estética, biomédico, que tem interesse na área estética e quer aprender com qualidade e ter segurança no atendimento para o seu paciente, nós temos uma grande oportunidade e a doutora Karina vai falar para vocês. A nossa residência, ela contempla cerca de nove módulos, onde um módulo vai a mais para vocês. Além disso, vocês terão acesso a todos os workshops presentes durante todo o período da sua residência. É uma residência onde você vai aprender todos os módulos principais para que você tenha segurança de atender, de entrar na harmonização facial. Então, são nove módulos com início previsto para agosto, na primeira semana de agosto, e a gente já tem toda a emenda, conteúdo programático. Então, é só você entrar em contato conosco, a gente vai te passar. É uma residência em harmonização orofacial, reconhecida pelo MEC, chancelada pela Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Então, vai te dar uma habilidade maior para você conquistar o tão almejado espaço dentro desse mundo glamouroso da estética. Garanta já a sua vaga. Acesse o link da Bill através do meu Instagram, arroba a doutora Karina Corrêa, e lá vocês entrem em residência, tá? Em harmonização. Clica lá e a gente vai dar todo o suporte para vocês. Ou então, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp 819-8757-1972. E a gente está à disposição, tá? Lembrando que a primeira semana de agosto vocês já terão aula. Outra coisa bem importante, que eu já ia me esquecendo, a nossa residência, ela contempla todos os módulos com aula prática, ou seja, clínica desde o início até o final. Então, é uma residência bem diferenciada, onde você vai sair com mais segurança e com muita prática. Olá, sou a doutora Duda Galindo, sou cirurgia dentista. Estou me especializando em harmonização orofacial lá na Academy. E quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência por lá. Os professores são maravilhosos, eles abrangem vários tipos de conteúdo. As práticas também, muitos pacientes. Então, para você que está aí buscando por onde começar na harmonização orofacial, eu indico para vocês, com toda certeza, a Academy. Sejam muito bem-vindos a mais um Momento Hoff. Eu, doutor Ricardo Corrêa, juntamente com a doutora Karina Corrêa, o casal Hoff. Hoje, nesse episódio, vamos entrevistar ela, que é odontóloga pela UPE, nossa parceira de profissão, doutora Duda Galindo, 33 aninhos, e já está voando na harmonização orofacial. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Duda, doutora Duda Galindo, já vem atuando aí nas redes sociais e no seu trabalho com a parte de harmonização orofacial. E ela, hoje, ela é nossa aluna de especialização da nossa turma 6. E a gente queria saber de você, assim, o que que levou você a fazer a harmonização orofacial? Então, o que me levou mais a fazer a harmonização foi o mercado. O mercado está chamando as pessoas, mas para esse lado estético, né? Todo mundo está focado muito no estético. E aí, eu dei um pezinho lá, né? Na imersão e vi que era bom e continuei. Duda, ela já vem praticando bastante. Hoje, ela já saiu daquele início. A gente já considera ser uma profissional mais qualificada. E eu acho que isso tudo tem um pouco... Eu vejo sempre um pouco da Academy nela, assim. E o que que você acha, assim? O que que você viu na Academy, assim, que te levou a ter mais segurança? O que que acrescentou na tua vida profissional? Um pouco não, né? Muito. Então, praticamente todos os cursos que eu fiz foram lá, né? E a segurança que vocês passam, não só lá no curso, né? No consultório também. Eu falo para todo mundo que se eu estiver atendendo, estiver com uma dúvida, na hora eu mando a mensagem, eles ligam, eles já respondem. Isso, para mim, foi o diferencial do curso, né? E aí, deixa a gente seguro, né? A gente sabe que mesmo se a gente não estiver no curso, a gente estiver no consultório, a gente vai ter o apoio de vocês por lá. Com certeza. A gente está aqui para isso também, né? Faz sentido ensinar e deixar o aluno inseguro, tem que praticar e tem que ter esse assessoramento depois para que ele possa atender com segurança, seus pacientes. E tudo assim, ela, por ser nova, assim, eu já... Mas ela vem, ela tem uma segurança, ela tem uma experiência, a gente vê que ela sabe, ela é muito aplicada, muito competente no que ela faz. E vocês que moram aí nas proximidades, ela vai deixar para vocês o Instagram, falar um pouco do trabalho dela, onde ela trabalha, deixar os telefones, é para o pessoal. Isso, passa o teu contato aí para quem quiser encontrar, a doutora Duda Galindo. Sim, é meu Instagram, é arroba, doutora Duda Galindo. Eu atendo em Boa Viagem, atendo também em Cidades do Interior, que é onde eu trago meus amigos de lá para fazer o curso com vocês. Atendo em Venturosa e atendo em Afogados da Engazeira. E qual é o teu contato? Instagram, telefone? Meu Instagram é arroba, doutora Duda Galindo. E meu telefone é o ddd87991168898. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Momento Hoff. E nos vemos na próxima. Fala, meu amigo, minha amiga, profissional da área de saúde. Eu, professor Ricardo Corrêa, quero convidar você a participar do nosso curso de especialização em harmonização orofacial da Estética e Face Academy. E a doutora Karina Corrêa vai falar mais sobre esse curso para vocês. E a nossa especialização turma 8, gente. Exatamente. Oitava turma de especialização do nosso instituto. E a gente fica muito feliz porque a gente tem uma forte adesão devido às grandes recomendações, os grandes profissionais que já se formaram através da gente. Então vamos lá. O nosso diferencial é que a gente tem bastante prática. Lógico que isso não é o importante para se tornar um especialista. Mas é fundamental para você ter segurança na hora do seu atendimento. A gente tem uma especialização composta por 24 módulos, onde a gente tem endolaser, a gente tem laser de tulion, laser de herbion, novas tecnologias, afinal de contas a harmonização, ela caminha para uma tecnologia. E a gente tem essa tecnologia inserida dentro da carga horária, dentro do cronograma e da emenda da especialização 8. Além disso, a gente tem a habilitação em ozonioterapia, a gente fala de sedação consciente, a gente tem certificação em ultrassom microfocado, a gente tem um módulo inteiro de tratamento, de orientações a respeito de intercorrências. Então não adianta apenas saber fazer, mas tem que saber tratar, tem que saber como conduzir o paciente. Além de toda a parte de cosmetologia, cosmetria, dermocosméticos, eu acho que é um mundo. Para quem não conhece, para quem não sabe desta área, vocês têm que aproveitar, tem que se tornar realmente um profissional especializado. E lógico, a titulação te dá uma garantia legal, é muito importante. Por mais que você atue na área, você vai se tornar uma especialista de fato e de direito. E isso vai te dar um respaldo jurídico, uma competência ainda maior para atuar na tua área, para que você se desenvolva, para que você caminhe por processos mais longos e que tenha mais sucesso dentro da sua profissão. E para você se inscrever na nossa especialização 8, é só entrar no link da bio através do arroba doutora Karina Corrêa, e lá vocês têm especialização em harmonização orofacial. Clica lá e a gente vai te dar todo o suporte. Ou vem direto pelo meu WhatsApp, ddd81987571972. A gente vai estar à disposição para tirar todas as suas dúvidas. Seja muito bem-vindo a mais um Momento Roff. Eu, doutor Ricardo Corrêa, juntamente com a doutora Karina Corrêa e o casal Roff. Hoje vamos entrevistar ela, que é famosíssima na Zona Sul, conhecida como Dona Lula Alessandra. Ela que foi também nossa aluna no curso de especialização em harmonização facial. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada, professor. Olha, e ela é conhecida como Lula. Então vamos lá. Tudo bom, Lula? Como você vai? Eu estou ótima. Lula, como surgiu essa sua paixão, esse seu interesse em cursar a especialização em harmonização facial? Eu tinha feito enfermagem, tinha feito uma especialização na área de enfermagem dermatológica e tinha terminado biomedicina e achava que não estava preparada para atuar. Tinha feito vários cursos e aí foi comum. Eu conheci a Academy. E aí eu fui lá fazer um curso, né? Aqueles que são de dois dias. E aí conheci vocês. Curso de imersão, né? E aí foi curso de imersão. E dali eu vi que tinha muito paciente. Tinha um diferencial que é onde eu poderia praticar mais e perder o meu medo, que era o medo realmente de atender. E ali eu me identifiquei e foi quando Karina falou comigo para fazer a especialização de dois anos. E aqui estou, dois anos. Forma disso. Com certeza. Ela hoje que é referência, vou viagem. Ela vai falar um pouco da clínica dela. É um caso de sucesso. Nossa aluna, ela também é especialista em harmonização corporal. E assim, pasme, né? Que ela consegue fazer tudo com muita maestria, muito entendimento. E ela tem a consciência, assim como todos sabem, que quem é profissional dessa área não pode parar nunca. Tem que estudar sempre. E isso ela vem fazendo constantemente. E me fala um pouquinho como que é ser empreendedora, como que é esse Dona Lola Estética, né? Isso como que surgiu tudo isso? Isso foi através da especialização? Ou você já tinha esse pensamento, essa expansão? Como que foi conquistando esse seu empreendimento ao longo do tempo? Como se construiu? É, comecei a trabalhar na área de enfermagem e depois encontrei uma doutora amiga minha que me chamou para trabalhar com ela na área de cirurgia. e dali eu me identifiquei, que ela fazia cirurgia de estética e dali eu me identifiquei. E dali eu comecei a fazer cursos, comecei a fazer especialização, depois comecei a atender em casa e depois criei coragem e montei o meu próprio consultório. E daí, então, fui me especializando, fazendo um curso, fazendo outro, fazendo um após, fazendo sua especialização e me apaixonei realmente por harmonização de glúteo, onde eu sou especialista. E fui também me especializada na parte facial. Mas, hoje, meu amor maior mesmo é o corporal, é o glúteo e o íntimo. E a insegurança que você tinha antes, passou? Olha, a insegurança realmente passou. Por quê? Lá na academia, nunca mais eu esqueço. Foi no segundo dia de clínica, o segundo módulo de clínica, e nunca mais eu esqueci, porque eu disse, meu Deus, como eu estou nervosa. Aí, Karina falou assim, não tenha medo, que aqui a gente vai pegar na sua mão e a gente vai tirar a sua dúvida, né? Então, ali eu senti confiança. Foi um dia que eu trabalhei, mas foi até 10 horas da noite, e meu marido nem acreditava que eu estava lá na clínica, fazendo chamada de vídeo, que ele nunca achava que eu ia estar trabalhando num curso até as 10 horas da noite. E tinha paciente... A gente tem esse probleminha na academia. Que tinha lá esperando, e a gente trabalhava naquela época até as 10 horas da noite. Então, lá também eu aprendi que eu tinha muito medo de fazer orçamento. E lá eu aprendi a fazer orçamento. E hoje meu faturamento triplicou. Isso é que é um case de sucesso. E assim, realmente eu sou muito grata que quando as pessoas me perguntam o que mais gostou, eu digo assim, eu aprendi a ganhar dinheiro. Que Karina dizia assim, você não pode ter medo do bolso do seu paciente. que você fica com medo e fica com medo de dar orçamento. Você não precisa ter medo. Você tem que dizer o que realmente o paciente precisa, ser sincera e passar o orçamento. Quem vai saber do bolso é ele. Então, ali eu aprendi a ganhar dinheiro. Sou muito grata. Muito obrigada. A gente que agradece. É um prazer ter Lola hoje como referência na parte estética íntima, glúteos, facial. E para a gente é uma honra estar aqui com ela hoje, nesse momento, Hoff. A gente fica muito orgulhoso, tá? De ter você como uma das nossas pupilas, galgando tanto sucesso, tanto na parte corporal, também na parte facial. E agora, sem insegurança. Sim, insegurança. E também agradecendo muito, atendendo também em Portugal. Aí sim, em Euro, que é outra coisa, tá? E aí eu fico também muito feliz que essa parte da bondização do glúteo, eu estou fazendo lá e com toda a capacidade que eu aprendi aqui, né? A gente fica muito feliz, né? E esse vai ser mais um episódio do nosso Momento Hoff. Passa para a nossa audiência, seu Instagram, seu telefone para contato, como que eles podem entrar em contato com você. E o que você faz, né? É. Então, o nome lá da clínica é Clínica Dona Lola. Fica em Boa Viagem, na Barão do Souza Leão. E o Instagram é arroba donalolaestética. E estamos lá lhe aguardando. É isso aí. Esse foi mais um Momento Hoff. Nos vemos na próxima. Tchau.